A segunda divisão não tem muita surpresa, está aberto. O ano passado eu limitei para 16 equipes, por conta de um campo só. Mas como a gente vai ter o suporte de outro campo, a gente vai deixar aberto. Aberto para que a gente tenha a inclusão total dos atletas que não sejam inseridos na primeira divisão, fiquem inseridos na segunda divisão. Espero que os dirigentes se organizem da melhor forma possível, para que não venha a acontecer o que aconteceu ano passado com a desistência de algumas equipes na reta final. Mas eu tenho certeza que todos já estão focados, estão sabendo da responsabilidade. E está aberto para todos os dirigentes que queiram colocar a equipe na segunda divisão, está aberto para participar. A partir de hoje as inscrições estão abertas e vão até o dia 15 de julho. Então as inscrições serão feitas na Secretaria da Educação. Das 8 às 14 horas. Então os interessados em participar da segunda divisão e da primeira divisão, as inscrições estão abertas simultaneamente. Então corra, faça logo a sua inscrição e participe dessa grande emoção, que eu tenho certeza que vai ser esse campeonato de futebol 2016. Nosso regulamento para a segunda divisão, são 18 atletas, 3 dirigentes. A participação vai ser a mesma do ano passado. Você tem que estar aqui no município de Floresta há um ano, esteja trabalhando, estudando. A gente não está exigindo a naturalidade, apenas que seja um cidadão florestão há um ano da data do início da segunda divisão, que vai ser 6 de agosto. Então se você está aqui, trabalhando, passando a semana e final de semana retornando para a sociedade, você está apto a participar do nosso regulamento. A grande surpresa é que cada equipe da segunda divisão, como a gente sabe da carência, deu uma pequena mudança no regulamento da segunda divisão, é que está liberado para quem quiser trazer um goleiro de outro município, está liberado este ano para o campeonato da segunda divisão. Sabemos da carência de goleiro e, por isso, a gente pensando nessa situação, então eu acho que eu sempre coloco que uma equipe, uma boa equipe, começa com um bom goleiro. Então sabemos que a cada dia essa carência vai aparecendo aqui em Floresta e a gente pensando nessa situação está abrindo essa exceção, a única exceção para um goleiro de outro município que queira fazer parte.